Um outro take, um outro take, tô me achando, né? Outro take. Lu, Luciana, Luciana Aguiar, Sr. Carlos Aguiar, família Aguiar, tá? Estão todos convidados já, tá? Fala com o comandante, já tá feito. São cerca de 300 convidados, cabe na verdade, né? São 300 pessoas. Lu, então não é um navio, é? Vou perguntar depois, hein? Sabe onde eu tô agora? Eu tô na ponta do navio. Como se diz a ponta do navio? Iceberg, a la Titanic, Titanic, yes, aqui em cima. Tá vendo, gente? E a gente vai fazer um trajeto de 3 horas. São 3 horas aqui, ali é a parte, sorry, ali é a parte, ó. Você passa pelo, naquela cabine, no cabine, como se vocês tivessem medo, é uma cabine. Ali onde tem um carro prata, ali tem um comandante, que tem um take-in, como vocês já perceberam. Aí você tem que passar pelo check-in, você faz o check-in, sim, claro. Feito o check-in, tem que fazer o pagamento, né? E vai fazer bem tudo isso. Faz-se, faz, faz a passarela toda. E vocês estão acompanhando. Todo seguro. Tudo certinho. E já, já, sabe de onde vai estar? Lá em cima! Sim, por que não? Estarei lá em cima com o comandante. Quem sabe eu não faço o painete. Tem calcinha, né? Tem um cima ali, né, gente? é o canal do Marcio Winehouse só aqui vocês encontram essas opções vem pra cá, vem pra Barra Bonita tem muita coisa legal coisas boas, coisas importantes legais, sucintas objetivas, coisas diversificadas posso dizer quer vir pra um lugar diferente tá cansado quer te estressar pode vir pra cá vem pra cá gente que delícia é muito bom galera, é muito bom claro que eu não gosto de música sertaneja mas fazer o que? por isso que eu preciso contratar o senhor Carlos Aguiar pra fazer a nossa o nosso Pocket Show certo? ó, paz doce paz eu não posso falar muito não porque eu tô no Chunguri 2 capacidade pra 440 passageiros esse aqui tá? Chunguri 2 capacidade pra 440 passageiros tá pensando o que, filho? quantos cabiam no Titanic? só pra saber oh my god ruga aí por favor hã? tá, tá pra eu rugar, óbvio aqui tem acesso a informação vocês vão perguntar mas tem acesso ao wi-fi? não, gente não tem tá aí seria demais deixa eu fazer uma pergunta oi, 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 oi é daqui que sai toda a degustação ah, não acredito que é você vem aqui é você é matéria pro YouTube é você que faz o menu tudo aqui todo o cardápio viu galera a parte da cozinha aqui é naiva conheço essa pessoa ela é cheirosa ela faz caminhada ela é fitness thank you olha que legal como não é pequena, hein galera é lógico, né ela mora aqui, né e agora nós vamos lá lá em cima só no coração tem parece um shopping, né vamos que vamos